Esta cidade que hoje tenta resgatar a cultura popular através do Festival do Folclore. As pessoas do frocório somos nós, que somos os católicos. Os devotos de São José, de Nossa Senhora, somos mesmo que vão lá no frocório. São José, de Nossa Senhora, somos mesmo que vão lá no frocório. Revelando São Paulo em 2005, cantando a alma de todos nós. Amém. Muito importante para a nossa administração estar hoje realizando o segundo festival do folclore do município de Jequitibá. Jequitibá, considerado a capital mineira do folclore, título que muito nos honra, mas que ainda não é definitivo, uma vez que nós temos muitas barreiras para enfrentar. Olha o som da maringa. Preservar a cultura popular nesse Brasil ainda é muito difícil, pois a nossa cultura, muitas vezes, a cultura tradicional, muitas vezes emperra as pessoas que têm essa vontade de estar trabalhando pela cultura e pela arte popular. Música 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 E era perguntar para mim Nós devemos subir? Eu falei, não devemos subir não Fica sem subir Faz no chão, porque é o nosso lugar É no chão Agora hoje, para agradar as pessoas Nós vamos para o parco, subir lá em cima Com bandeira Não, nós somos um devoto De Nossa Senhora, de Santos Reis Somos católicos Nós não podemos subir no parco O titino está tomando Eu vou falar o titino e o cafetino A tongada de São Bernardo Está tomando lanchinho Daqui a pouco Faz uma evolução pra gente Obrigado Como é de praxe Todos os anos A administração municipal Homenageia Um representante do folclore Do nosso município E hoje Foi escolhido O nosso amigo José Geraldo Alves José de Lestina Rei como do Estado de Minas Gerais Para receber Essa placa da administração Essa homenagem simuliza Sua importante contribuição A nossa cultura E tradições populares Que enriquecem o município de Jequitibá E da nossa gente Obrigado Administração municipal 2005-2008 Para quem não me conhece Meu nome é José de Ernestina José Geraldo Alves Excelentíssimos autoridade Que estão aqui presente Meus irmãos congadeiros E minhas irmãs congadeiras Do Santo Rosário de Nossa Senhora Eu vos agradeço O Santíssimo Sacramento Porque eu estou enxergando O Jequitibá está avançando O Jequitibá está caminhando Naquilo que o pobre gosta E merece Nós vivemos uma raça negra Sofrida Mas hoje nós temos alegria De contar com a igreja Junto com nós Nós não podia Chegar perto de uma igreja Porque nós era afrento Hoje nós estamos juntos Com os brancos Hoje nós estamos juntos Com o prefeito E com o padre Hoje graças a Deus O Jequitibá está do jeito Que eu esperava Que o Santíssimo Sacramento Está do nosso lado Priolo Eu vos agradeço Você Priolo De coração Que você está abraçando O Frotoro Com coração Com amor E com carinho Eu te agradeço Deus lhe pague muito E o Santíssimo Sacramento Vai te ajudar Na sua administração Que vai ser Uma coisa correta Uma estrada livre E protegida por Deus Deus lhe pague muito Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Salve Maria Meu irmão Pongadeiro Agora nós conseguimos sensibilizar Os bispos da América Latina E já começou o processo A frente ficou Venezuela Panamá Caribe O ano que vem Vai ser que o Brasil A desfolclorização Da espiritualidade Da Irmandade Nosso Alton Gonzaga Nós somos Irmandade Só que com a perseguição Que aconteceu No final de 1800 Até 1950 Nós somos classificados Pelos folcloristas Aqueles que se Entenderam Que conheciam Nossas tradições Por não sermos Iguais A Apostola Adoração A Irmandade do Santíssimo Sacramento Na atual Ordem Terceira De São Francisco Nós somos chamados De folclore Nós nunca fomos folclore Sempre fomos Irmandade E agora nós estamos Junto com a CNBB Que é a Conferência Nacional Do Juiz do Brasil E o Instituto Marihama Reestruturando Essa dignidade De Irmandade Quando aparece muito Em canais Porque tem muitos canais Que poderia Cada semana Tirar umas duas horas Para mostrar programações De festa Procedimento Estatuto Conhecimento Talvez Ela está mais fácil Para todos Porque às vezes Tem uma pessoa Que gosta Quer montar E não sabe Onde procurar Porque nós estamos Com a guarda aqui hoje Com a cara Coragem e a fé É porque na verdade Compa de volta Não é bom Só que eles deveriam De ajudar sim Pelo fato De manter o folclore vivo Porque Se tem Igual tem aqui No meu grupo Tem pessoas aqui Que A gente tem Que cuidar Para arrumar emprego Às vezes Não tem Dois reais Para ajudar Pagar um ano E tem gente Que acha difícil Mas é verdade Tem pais de família E você deve ter Seu salário Final de mês Quer dizer Que um mês Se você não guarda Você não vai Então é onde vem É onde vem a dificuldade O Moçambique nosso Ele tem Como se diz Dois anos Que o nosso foi fundado Tomado de posse Mas ele está Afetivo Em cinco a seis meses Dentro de quinze dias Que nós conseguimos levantar Ele com a fé De nosso Salto Rosário E São Sebastião A luta Vai começando E agora Aos poucos A gente vai adquirindo As coisas Vai pegando as coisas E ajuda Ela vai vir um dia A primeira ajuda Que está vindo Aquela de cima Que está dando força Para nós Fazer essa caminhada E nós Administradores Temos que estar Voltados Para fazer Dessa cultura popular Algo importante Nos nossos municípios Pois aquele cidadão simples Aquele Que não tem O poder De estar participando Nos grandes eventos Nacionais Tem Nas suas Festividades populares A chance De fazer O seu próprio Lazer E por isso Nós Administradores Temos a responsabilidade De estar Ajudando-nos Nessa Empreitada E assim Valorizando Essa tão importante Cultura No nosso país Obrigado 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 A gente Carles Dos Mostres Tchau E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Que a nossa população, que os nossos grupos folclóricos, apesar das dificuldades enfrentadas, estão ao longo dos tempos quebrando barreiras, enfrentando diversidades, enfrentando críticas, mas estão aí dando uma demonstração de força do que é a cultura popular do Brasil, a cultura originária desse país, a cultura de raiz. Eu não sei como é que vai ser a abertura, todo ano é nós que faz a abertura, e faz com o Congo. A abertura pode às vezes ser com o Congo, né? É, porque ela vai... Aí vai ser quatro dias de festa. Eu sei que a história até... Essa parte de abertura do folclóricos não acerta. Com o Congo não acerta, não. Você só levanta a bandeira do Brasil, bandeira dos indiquílios lá, não tem nada de bandeira do nosso autorizado para levantar. Então essa parte não acerta. Mas eu vou por quê? Porque o pai está aí, não tem outra parte. É, ele me chama, o prefeito chama, faz com a força para a gente ir, né? Mas não é certa, não. Inclusive, eu que puxo a bandeira lá, que eu faço parte dela, não está tudo. Agora, existe outro tipo de trabalho, igual, por exemplo, aquele pessoal lá, o Dribolim. Ali não é manifestação religiosa. Ali é um trabalho de pesquisa, que é levado para um público. Nós não somos levados, nós estamos aqui em função da nossa sala do Rosário. Se não tiver ninguém na rua, ou se tivesse lotado para a gente, tanto faz. Porque a nossa homenagem é a nossa sala do Rosário. E estamos aqui atendendo ao convite do rei do Congo. Entendeu? Então não passa por apresentação. Já nós temos dentro do reinado grupos que se especializaram em fazer isso. Tipo, o prefeito quer mostrar o que é com o gato. Eu não vou levar uma guarda, eu vou levar um grupo, que vai ser composto pelo pessoal da guarda, mas está bem definido, bem caracterizado, que não é a manifestação autêntica. É uma teatralização. É, é igual a mesma coisa se você convidasse o padre para fazer uma encenação de uma missa. Ele vai falar, não há possibilidade. Entendeu? Então, agora, eu posso me vestir de padre e mostrar como que é uma celebração. E aí tem que deixar claro que isso é um teatro, uma encenação. E repito aqui, Jequitiba é a capital mineira do folclore e tem como governador o Frei Chico, que graças a Deus é um homem diferente, sensível ao nosso chamamento e estará presente aqui. Aí está a importância da nossa religiosidade popular. É a fé dos negros. Nessa Santa Missa, reunimos ao sacrifício, à memória da morte e ressurreição de Jesus. Unimos a ela, a memória da África, a memória da escravidão e do sofrerê numa grande celebração. Música Música Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver